Música Muito bem, nós aqui da Unissociest estamos realizando entrevistas com os candidatos a prefeito aqui da maior cidade do estado. Neste momento, claro, temos a participação dos cursos de comunicação aqui da instituição, também do departamento de marketing e da reitoria. Aqui conosco nos estúdios está a acadêmica de jornalismo, Gabriela Bento, que vai também nos auxiliar durante essa entrevista. A ordem da presença dos candidatos aqui foi definido, claro, junto às assessorias de campanha. Gostaríamos de enaltecer que fica, claro, proibido ofender e também desmerecer quaisquer um dos candidatos postulantes ao cargo de prefeito, já que essa é nossa contribuição para a democracia. O tempo de entrevista de cada um deles é de 20 minutos. O nosso candidato a ser entrevistado é Darcy de Matos, do PSD, e o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Começo perguntando para o senhor quais são suas propostas para uma pasta essencial, como a gente tem conversado com todos, que é a pasta da saúde. Bom, minha saudação a você, Luiz, a acadêmica Gabriela, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento do curso de jornalismo, da Unissociência e, sobretudo, da cidade de Joinville. A saúde é a prioridade das prioridades. No meu governo eu vou colocar primeiro o secretário, que seja da área, e que permaneça, porque nós estamos no quarto secretário hoje, não teve uma continuidade. É preciso investir, vou investir na atenção básica, estratégia da saúde da família, que não chega a 80% hoje em Joinville, porque a atenção básica, ela barateia a saúde lá na ponta, valorizar o servidor da saúde, lutar de forma dura e continuada para passar a folha do São José para o governo do estado, porque nós atendemos 30% da região e pagamos a folha sozinha, a capital não tem hospital municipal. Essa é uma penalização com Joinville. E vou atacar com coragem, com firmeza, com atitude, as absurdas e vergonhosas filas de cirurgias, exames e consultas. Tem pobre morrendo na fila em Joinville. Isso eu não vou admitir. Vou comprar serviços das clínicas particulares, hospitais particulares, mas o joinvilense tem que ser cuidado com carinho, com amor e tem que ser bem tratado, bem assistido, sobretudo na área da saúde, que é a essência. Quer dizer, o mais importante que Joinville tem são as pessoas. Portanto, a saúde terá uma atenção especial no meu governo. Perfeito. A pasta da educação também. O que o seu plano de governo... Primeiro, vou despolitizar a Secretaria da Educação. Hoje nós temos um secretário, um vereador, um vereador secretário. Gente, educação não casa com política partidária. Vou colocar um especialista na área e vou promover junto com a Univílio, com a Unissociética e com as demais universidades, qualificação e requalificação dos professores, o que é fundamental, porque com a entrada do 5G, com o avanço da inteligência artificial, nós precisamos estar todos qualificados, treinados, na abordagem, no conteúdo que a gente vai passar para as nossas crianças, que são as nossas futuras gerações. E vamos fazer Joinville uma cidade bilíngue, dando inglês já na educação infantil. E vou atacar o déficit de 10 mil vagas da educação infantil, comprando vagas dos Centros de Educação Infantil particulares e comunitários. Não é justo que mãezinhas pobres não possam trabalhar, ajudar na renda familiar, porque não tem onde deixar suas crianças. Portanto, a educação é também uma prioridade absoluta. Todos os países que se desenvolveram investiram pesado na educação. Perfeito. Gabriela? Candidato, um dos assuntos mais recorrentes aqui em Joinville é sobre o transporte coletivo. Quais são as suas propostas para essa área? Vou fazer aquilo que prometeram e não fizeram, e não tiveram coragem. No ano que vem, vou fazer a licitação do transporte coletivo de Joinville. E quem não se enquadrar está fora. Aliás, o Plumenau, alguns anos atrás, trocou as empresas de ônibus. E funciona muito bem. Por quê? Porque com a licitação, eu vou exigir no edital ônibus mais confortáveis, mais linhas, um preço racional e, sobretudo, aplicativo e um sistema mais moderno, porque nós temos que incentivar os trabalhadores a utilizar o transporte coletivo. Isso melhora de forma significativa a mobilidade da cidade. E vou tirar os ônibus do centro da cidade. Já falei isso. Os ônibus vão passar na Beira Rio, na JK e na Jambolim. Aonde? Em terminais modernos, climatizados, pequenos terminais, similares aos pequenos terminais tubo da cidade de Curitiba. Porque nós vamos revitalizar o centro, vamos fazer através de uma PPP ali, um mercado municipal, reurbanizar o anel central e fazer o centro na linha do centro de Paris. Um centro sustentável, moderno, para fazer com que as pessoas voltem a visitar o centro. Preparado para pedestre e ciclista. Depois para o ônibus e o carro, como diz um amigo meu, que se dane. Porque esse negócio de cada família ter 3, 4, 5 carros, isso é coisa do passado. Tenho certeza que as minhas netas não vão querer comprar um carro a mais quando fizeram 18 anos. O mundo mudou. Perdão, nessa linha de mobilidade urbana que o senhor está falando, vai ter alguma alteração concreta? Mais, nós temos que fazer, e vou fazer mais ciclovias, para incentivar as pessoas a utilizar outros modais, que são o transporte coletivo, os aplicativos, a patinete, a bicicleta. Joinville tem que resgatar o título que nós perdemos da cidade e das bicicletas. E algumas obras importantes, alguns binários, as três pontes que já tem dinheiro, mas não andou, porque a prefeitura não mandou o projeto para a Caixa Econômica, que é a ponte da Albé, a ponte da Anacar e a ponte da Nêmulas, na Zona Sul. E vou abrir duas avenidas. A Otocar, para fazer uma entrada bonita, que Joinville merece, a altura de Joinville, com o dinheiro das minhas emendas individuais, emendas individuais do deputado federal Rodrigo Coelho, e do Ricardo Guidi. Já tenho 20 milhões para essa obra. E vou abrir também a Almirante Jaceguay, com recursos, com 15 milhões, 7,5 das minhas emendas coletivas, 7,5 das emendas coletivas do deputado federal Rodrigo Coelho. Portanto, e o restante? O restante eu vou buscar a fundo perdido em Brasília, porque eu conheço o ministro, eu conheço o presidente, eu tenho relacionamentos em Brasília. E lá vou ter o Rodrigo Coelho, que vai continuar em Brasília, com a sua experiência, com as portas abertas, para nós buscarmos dinheiro para melhorar e reconstruir Joinville. A mobilidade nós vamos mudar com certeza. Perfeito. Essa área ainda, candidato da mobilidade urbana de Joinville, também muito se fala sobre a pavimentação. Quais são suas propostas para a revitalização, a pavimentação aqui da cidade? Joinville, absurdamente e vergonhosamente, tem 600 quilômetros de rua sem asfalto. O asfalto, sabidamente, traz qualidade de vida, saúde, valorização e embelezamento. É tudo o que as pessoas precisam. Eu não vou prometer que vou asfaltar 600 quilômetros de rua, porque eu não quero cair na vergonha que aconteceu com a promessa da atual gestão, de que ia fazer a ponte do Ademar Garcia, que custava 200 milhões. Onde é que está a ponte? Foi um fake, ela não existe. Mas eu quero asfaltar, no mínimo, 200 quilômetros de Joinville. De que forma? Vou instalar aquilo que Criciúma, que Chapecó, que Curitiba e outros municípios do Brasil, centenas estão fazendo. A usina de asfalto moderna, que não polui, e vamos fabricar o asfalto mais barato para que a gente possa poder fazer mais pavimentação, para que o asfalto possa chegar lá na ponta, lá nos bairros. Perfeito. Candidato, nós temos algumas perguntas que os nossos telespectadores mandaram, né? Vamos rodar uma para a gente ver. Olá, eu me chamo Matheus Cristian Kunze, sou jovem vilense e advogado. Candidato ou candidata, caso eleito ou eleita, qual seria a medida ou realização que tomaria para ficar marcada na história da nossa cidade? Um grande abraço. Matheus, primeiro, eu vou cortar 70% das secretarias. São 23, vai ficar somente 7 secretarias. 50% dos cargos comissionados. Agora, já no primeiro dia, eu vou com a minha equipe, com experiência, com atitude, e o que vai ficar marcado em Joinville, muitas obras, muitas ações vão ficar marcadas em Joinville, Matheus, mas a principal e mais rápida, e que não custa dinheiro. Eu vou destravar Joinville, porque as empresas estão indo embora para Araquari. O Luciano Henrique carregou as estruturas da Zona Sul e foi embora. Nós estamos perdendo empregos fundamentais para Joinville, receita, dinheiro, e isso eu não vou admitir. Passando a eleição, vá atrás do Luciano Henrique para que ele volte para Joinville. Então, as empresas estão indo embora, nós vamos destravar com o quê? Com atitude, com equipe e com vontade. Se Araquari libera, autoriza, licencia, se lá funciona, por que Matheus e Joinville não funcionam? É uma vergonha. Nós precisamos de emprego, de renda, e nessa linha, eu vou investir pesado em tecnologia e inovação. Nós somos o terceiro polo. Perdemos na Florianópolis, Brumenau e Joinville. Nós temos 600 vagas para programadores de computador, e não temos mão de obra, nós precisamos vocacionar. Então, no meu governo, eu vou investir nessas incubadoras, na área, na geração de emprego e renda, e também na formação profissional, em parcerias com as escolas de formação profissional de Joinville, transformando IPTU e ISS em bolsa para os nossos jovens. Perfeito. Gabriela? Candidato, em relação também nessa área de propostas para empresas voltarem a investir aqui em Joinville, o que você poderia, qual é a sua proposta, perdão, para desburocratizar essa abertura de empresas e emissão de documentos pelo poder público aqui no município? Primeiro, na prefeitura, vai trabalhar na mesma sala, eu, vice-prefeito, e os sete secretários, como fazem as grandes multinacionais do mundo inteiro. Quer dizer, o prefeito não pode ficar sem falar com o secretário uma semana e 15 dias. No momento que chegar um empresário, um investidor, ou um munícipe, com um assunto importante, eu chamo lá o secretário das partes e resolvo rapidamente. E nós precisamos digitalizar Joinville, Gabriela. Joinville ainda está na fase do IPTU, do carnet impresso, que coloca debaixo da porta das pessoas. Isso é jurássico, isso é antigo, isso custa. Enquanto centenas de municípios no Brasil pagam e resolvem no smartphone. Então nós vamos construir uma cidade sustentável, moderna, inteligente, digitalizada. e os empresários, com atitude, com experiência, com gente da área, em parceria com as entidades empresariais, nós vamos destravar a cidade. Por quê? Isso não custa dinheiro. Ora, se Araquari, que tem 30 mil habitantes, funciona, por que aqui não funciona? Nós não somos uma ida, nós não somos um outro país. Nós vamos fazer funcionar no mínimo igual a Araquari. Ou seja, para quem queira investir, quem queira gerar emprego e renda em Joinville, fique aqui, não vá embora para outros municípios. Esse é o meu compromisso. Vamos visitar Araquari, Jaraguá, outros cases e vamos resolver nos primeiros seis meses. Quer dizer, vamos fazer uma guerra contra a burocracia. Perfeito, iluminação pública. O que que o senhor pode fazer? Vamos fazer uma PPP. Aliás, nós vamos fazer muitas obras através de PPP, que são parcerias público-privada. Modelo que veio do Reino Unido, entrou em Minas, está no Brasil inteiro, então fazendo até cemitério. É aquilo que a gente fez com a Expovilha. Estava interditado, ele abriu um digital, entrou em empresa, restaurou e a cidade está utilizando a Expovilha. Isso é PPP, isso é criatividade, isso é atitude, isso é experiência. Vou fazer o teatro municipal no Centro Novo, vou fazer o mercado municipal com toda a urbanização do novo centro, vou reconstruir a Cidadela Cultural numa PPP, vou fazer uma areninha para grandes eventos esportivos, culturais e religiosos numa PPP com o Ivan Rodrigues, vou fazer uma PPP da Arena com o Jeque, vou fazer uma nova rodoviária lá na BN101, porque a gente perde a Expovilha, porque estamos pagando 140 mil reais de aluguel, uma vergonha, uma rodoviária medíocre, tímida, que não atende as necessidades da maior cidade do Estado e ali eu vou fazer um pequeno parque. E na iluminação pública, vou fazer uma PPP, abro o computador e vejam o que que Porto Alegre, Pariossa e Belo Horizonte fizeram, uma parceria público-privada, quais são as vantagens? A vantagem de Belo Horizonte reduziu a COSIP em 20%, aqui tentaram aumentar em 80%, mais do que isso, Joinville nós só temos 40% das lâmpadas em LED, o resto é a vapor, isso é antigo, atrasado, não é sustentável, gasta muita energia, não temos um sistema inteligente, tem que ir alguém com o carro e lá ver a noite se a lâmpada queimou ou não, isso é coisa do passado, a PPP vai economizar mais energia, vamos colocar a lâmpada de LED com um software moderno para fazer o gerenciamento e com possibilidade de baixar o preço da COSIP. Perfeito. Gabriela? Vamos a mais uma pergunta da população de violência. Lorena, há poucos dias foi aprovado a lei de minha autoria e regulamentada através de decreto do governo do estado, a lei do mecenato estadual da cultura. Eu sou autor, essa lei é a redenção das atividades culturais, das pequenas iniciativas, principalmente do estado de Santa Catarina, ou seja, aquele grupo de teatro, de dança, o escritor, o poeta, ele pode visitar a empresa do seu quarteirão, pedir um patrocínio e essa empresa deduz do ICMS, que é o Imposto do Estado, e passa para o projeto cultural. Essa lei é de minha autoria. Vamos reconstruir a Cidadela Cultural transformando aquele espaço no espaço cultural, gastronômico e comercial. Vou construir o novo teatro municipal através de uma PPP ali no local da STR, daqueles terrenos, colocando Joinville na rota dos grandes eventos culturais. Vou valorizar o festival de dança, o balé Bolshoi, e vou popularizar a cultura, levando a Casa da Cultura para atuar também nos bairros. E vamos intensificar o projeto Dançando nas Escolas, que é fundamental. Portanto, vou trabalhar em conjunto com o Conselho Municipal da Cultura. e, primeiro, vou colocar alguém na área cultural que seja do meio, do ramo, que entenda, que seja um intelectual e que possa fazer gestão. Não dá para colocar alguém lá que não conhece, que não sabe, porque a cultura é necessária, alimenta a alma das pessoas, é fundamental. Como dizia o Luiz Henrique, um povo sem cultura é um povo sem história, um povo sem identidade. E, mais do que isso, a cultura gera emprego e renda. É a chamada economia criativa que eu vou incentivar aqui em Joinville. Candidato, nessa mesma linha que a gente estava conversando, o que o senhor pode falar sobre lazer e esporte também aqui em Joinville? Lazer sempre foi importante, mas pós pandemia como nunca. Quer dizer, a saúde e o bem-estar das pessoas é fundamental. A gente precisa se exercitar, buscar alternativas. Então, eu vou trabalhar para fazer um grande parque em Joinville ou naquela área que seria a Universidade Federal na Curva do Aos ou na região ali do Arataca. E não custa caro, o Araquari está fazendo um parque. Daqui a pouco nós vamos ter que visitar o parque de Araquari e vamos com o maior prazer porque nós não temos e vou fazer pequenos parques na cidade, como, por exemplo, no local da rodoviária, lá no Casqueiro na Comasa, lá na estação no Paranaguamerim de tratamento de esgoto que está sendo desativada, tem um milhão de metros quadrados, lá no Jardim Liriú que tem lá uma fala imensa de mil metros, nós vamos colocar a galeria, tampar e fazer um boulevard, um parque linear, enfim, pequenos parques na cidade. Agora, no que diz respeito ao esporte, nós temos que despolitizar a Secretaria de Esportes. Lá está um comitezinho eleitoral há muitos anos e a Secretaria de Esportes ela vai desaparecer como status de secretaria, mas vai permanecer e vamos fortalecer os programas que eu vou deixar certo a Secretaria então os programas que é fundamental eu vou acabar com os cargos com a Mamata com o Cabide e os programas ou seja, Bolsa Atleta Bolsa Técnico os programas de formação de atleta de alto rendimento o apoio ao Jeque como fiz agora há pouco com a Rete Rosa eu não sou prefeito fui lá e trouxe um amigo para patrocinar o Jeque para o Jecão voltar a brilhar como brilha Chapecoense o Havaí Figueirense porque eles estão na Série B na Série A e nós não não admito isso então buscar patrocínio agora a ação principal é exatamente o que? o esporte de inclusão com as crianças que a prefeitura está fazendo muito timidamente esse projeto com as escolinhas de várias modalidades basquete futebol judô karatê enfim é um projeto barato e que forma o cidadão por quê? porque o esporte é um instrumento poderoso para mudar a vida das pessoas Gabriela? Candidato mudando agora de lazer e esporte para a parte da região metropolitana de Joinville muito se fala sobre a área da saúde que Joinville atende outros municípios o Hospital São José quais são suas propostas para uma criação de uma região metropolitana? Bom não sei se vocês sabem o político o deputado que mais trabalhou esse tema fui eu aliás eu sou autor da lei que tramita na Assembleia Legislativa convenci o governador Colombo para mandar a lei para a Assembleia aí o Pinho Moreira assumiu o prefeito foi lá e pediu para retirar a lei isso saiu da imprensa porque eu era o autor isso é uma vergonha porque a região metropolitana é fundamental porque hoje quando a gente fala em resíduos sólidos transporte água esgoto saúde nós temos que ter uma visão e uma gestão metropolitana regional porque as cidades estão todas praticamente condurbadas tá certo? então como prefeito municipal eu vou buscar apoio dos deputados estaduais porque essa lei ela passa pela Assembleia Legislativa para que nós possamos criar a região metropolitana de Joinville aliás Florianópolis já criou há muito tempo já conseguiram 10 milhões e fizeram um plano de mobilidade regional como sempre a gente sempre atrás de Foranópolis eu não admito isso nós somos a maior cidade nós não temos que ser só a maior em arrecadação e população nós temos que voltar a ser a número 1 por quê? porque os índices demonstram que nós não somos mais a número 1 renda per capita 26ª IDH 4º mortalidade infantil 147ª que é uma vergonha investimento caiu de 7% para 2% tratamento de esgoto das 80 maiores do Brasil somos a 85ª meu Deus do céu perdemos muito empobrecemos e aí em conjunto com a sociedade civil organizada com as forças empresariais e com a classe política nós vamos retomar o crescimento reconstruir Joinville e construir uma Joinville mais humana mais feliz mas principalmente que ofereça oportunidade a todo o nosso povo e a nossa gente perfeito candidato um minuto para as suas considerações finais olha eu estou muito animado com muita energia com muita vontade com muitos projetos conforme vocês estão acompanhando na rede social na televisão e nas reuniões que a gente faz nas poucas reuniões nos bairros porque estamos vivendo uma campanha diferente e eu quero um voto de confiança eu vou utilizar toda a minha experiência com a minha equipe com o meu vice faquine todo o meu relacionamento que tem em Florianópolis e Brasília para trazer recursos para nós reconstruirmos Joinville a cidade está devastada do centro aos bairros e isso eu não admito portanto eu peço seu apoio peço seu voto para que nós possamos trabalhar para voltar está a ser a número um de Santa Catarina a nossa Joinville a cidade das flores a cidade das bicicletas a cidade do voluntariado e sobretudo a cidade das oportunidades Joinville tem pressa não é para depois Joinville é já Joinville agora Darcy de Matos 55 grande abraço muito obrigado valeu muito obrigado candidato esse foi Darcy de Matos do PSB e aí